A imprensa já tem noticiado há algum tempo motoristas que descumprem a lei, furam bloqueios, furam blitzes de trânsito, muitas vezes machucando ou até machucando componentes da fiscalização de trânsito, sejam agentes de trânsito, policiais militares, e existe uma infração específica no Código de Trânsito sobre isso, transpor bloqueio viário policial, além, é claro, de responder criminalmente por lesão corporal ou até mesmo homicídio, mas um projeto de lei está sendo discutido no Congresso para mudar esse artigo, o artigo 210, e torná-lo ainda mais rigoroso. No vídeo de hoje eu vou explicar qual é o projeto, quem é o autor e o que é que pode mudar na nossa legislação de trânsito. Eu sou o professor Carlão e você está no Manual do Trânsito, um canal dedicado à educação para o trânsito e de formar profissionais para um trânsito mais seguro. Eu te convido desde já a me seguir lá no Instagram, caso você goste do conteúdo aqui do canal, arroba manual do trânsito, porque lá a gente tem conteúdos adicionais. E se você ainda não conheceu o canal, já conhece, que ainda não está inscrito, te convido a se inscrever aqui. Bom, essa infração capitulada lá no artigo 210 do Código de Trânsito Brasileiro, é importante que seja esclarecido que, por mais que se tenha lá transpor bloqueio policial, ele atinge não apenas as polícias militares, outros órgãos de segurança pública também e agentes da autoridade de trânsito. Esse transpor bloqueio viário policial é de polícia administrativa, portanto não é específica para polícias militares, polícia rodoviária federal, entre outras. Essa infração, hoje, ela prevê uma infração de natureza gravíssima, que prevê, além da multa, a suspensão do direito de dirigir. Essa suspensão, ela vai variar de dois a oito meses, mas há um projeto de lei que pretende mudar a penalidade, ou melhor, as penalidades. A multa passa a ser muito maior e a suspensão também mais rigorosa. Vamos dar uma analisada nesse projeto de lei. Essa infração, da forma como está, transpor sem autorização, bloqueio viário policial, é uma infração de natureza gravíssima, só que essa multa é de R$ 293,47. Prevê também a suspensão do direito de dirigir, mas, como eu falei, de dois a oito meses. Com a mudança, como é que ela pode ficar? Bom, estamos falando do projeto de lei 954, de 2023, do deputado Cabo Gilberto Silva. Ele é do PL da Paraíba. Estabelece punição mais severa ao condutor que se evade, transpõe ou não obedece a ordem de parada no policiamento de barreira. Blitz, alterando o artigo 210 do Código de Trânsito Brasileiro. Como pode ficar essa infração? Artigo 210. Transpor sem autorização, bloqueio viário destinado à fiscalização de trânsito, fiscalização policial ou ponto de bloqueio que esteja sob controle de policial ou agente de trânsito. Ela passa a ser uma infração gravíssima 20 vezes. Ou seja, passa dos atuais R$ 293,47 para R$ 6.000. O número exato está na tela aí. A penalidade, multa, já foi dito, remoção do veículo e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. O que hoje é de dois a oito meses, a depender do que vai decidir a autoridade de trânsito, ele passaria a ter um prazo previamente fixado, assim como no caso de alcoolemia. Ele vai justificar ali em razão da proporcionalidade, trazendo que existem infrações, por exemplo, de bloquear a via intencionalmente para protestos. O valor dela é R$ 5.869,40 e seria desproporcional um condutor que transpuser algum tipo de bloqueio e ter uma multa de apenas R$ 293,47. Diante disso, fica claro que a lei atual não guarda qualquer proporcionalidade nas infrações de trânsito, pois a mesma que pune com R$ 5.000 um condutor que interrompe o trânsito em uma manifestação, pune com R$ 293 quem atira seu veículo sobre os profissionais da segurança viária. Dada a relevância do tema, submeto essa proposição aos ilustres pares. Particularmente, entendo e respeito que falta, sim, proporcionalidade em algumas infrações, mas isso não é nem decorrente do fato do Código de Trânsito ser injusto. É porque, ao longo dos anos, ele vai recebendo tantas alterações, tantas alterações, que acaba, sim, sendo desproporcional. Particularmente, também, defendo que esse projeto de lei seja aprovado, porque, de fato, ele vai garantir essa proporcionalidade citada pelo deputado, mas eu tenho minhas dúvidas se isso vai impedir que policiais, agentes da autoridade de trânsito estejam com a sua segurança resguardada. Não acredito que isso vai inibir aqueles que já têm interesse de furar o bloqueio de não fazê-lo em razão do valor da multa. Acho que não, mas acho que, sim, a proporcionalidade vai estar mais evidente em comparação a outras infrações de trânsito. Espero que a informação tenha sido útil. Vou acompanhar esse projeto. Fique muito atento, se inscreva no canal, porque qualquer novidade eu trago aqui em primeira mão. Não esqueça de deixar o like e de compartilhar para outras pessoas. Um grande abraço a todos. Te encontro no próximo vídeo.